Pode ser bem-seito Num café da tarde Nas pequenas felicidades O amor se encontra nas diversidades Felicidade pode ser um beijo Felicidade pode ser um cheiro Felicidade é um pequeno gesto de amor Um sorriso, um abraço e uma flor Felicidade pode ser uma mãe perfeita Do jeitinho dela Pão de açúcar Felicidade pode ser um beijo